Olá crianças, olha a Prolelê aqui de novo e nós vamos falar novamente sobre o alfabeto. Vamos ver qual a letrinha que eu escolhi hoje para vocês. Que letra é essa? É a letra D, isso mesmo, letra D. Vamos repetir? Letra D, letra D. Isso mesmo, vocês conseguiram! Agora, vamos ver quais são as coisas que começam com essa letra? Vamos lá? Tem o dado. O dado começa com a letra D, isso mesmo. Tem o diamante. O diamante também começa com a letra D. Tem o dedo. O dedo também começa com a letra D. Isso mesmo. Tem o dente. Isso mesmo. O dente também começa com a letra D. É. E agora? O dinossauro. Isso mesmo. O dinossauro também começa com a letra D. Vamos agora ver quais foram as coisas que nós aprendemos que começam com a letra D. Vamos repetir? Dado. Diamante. Dedo. Dente. Dinossauro. Isso mesmo. Parabéns! Nós conhecemos muitas coisas que começam com a letra D. Repete comigo. Letra D. Isso mesmo. Adorei a nossa letrinha de hoje. Vocês gostaram de aprender muitas coisas que começam com essa letra? Eu adorei. Então, a Prolele preparou para vocês uma atividade super legal e divertida. Pede para algum responsável baixar o PDF que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. E pode realizar essa atividade com toda a família. Se divirtam. Eu adorei aprender essa letrinha com vocês. A letra D. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos. Tchau. Até a próxima letrinha.